O número de acidentes graves nas rodovias federais foi menor este ano durante o feriadão de 12 de outubro. Foram registrados 261 acidentes graves, com 86 mortes e 1.231 feridos. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve queda de 21% no total de acidentes graves, 4% de queda no número de mortes e 15% de redução no total de feridos. O balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida foi divulgado nesta quarta-feira pela Polícia Rodoviária Federal. De 8 a 12 de outubro, mais de 55 mil veículos foram fiscalizados nas estradas de todo o país. 980 motoristas foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool e mais de 5 mil não usavam o cinto de segurança. Os policiais também atuaram no combate às drogas durante o feriado. Foram apreendidos 693 quilos de cocaína e mais de 420 maços de cigarro contrabandeados. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta. Depenso o Fabrocl 돼 Centralですね. Obrigado.